Olha, a Dona Lúcia, ela chamou o Balanço pra denunciar o vazamento de água limpa na rua dela, no bairro do Feitosa. É pra lá que a gente vai agora ao vivo, porque o Williams Tavares tá lá. Se tem problema na comunidade, se tem notícia, nossa equipe tá lá. Williams, é com você. Douglas, eu estou aqui na rua São João, no Feitosa, e como você bem falou, tem um desperdício de água. O Ivo vai mostrar agora água limpa, jorrando o tempo todo aqui pela rua São João, enquanto em tantas comunidades a população sofre com a falta dela, aqui na rua São João está dessa forma. Desperdício. E quem chamou o Balanço Geral foi a Dona Ana Lúcia, e a gente vai conversar com ela agora. Dona Ana Lúcia, esse problema bem na porta da senhora. Bom dia. Bom dia, meu filho. É bem na minha porta, porque o mais que a gente fala, né? Vieram fazer o serviço a primeira vez que vieram, não botaram nada ali. No buraco não botaram nada. Aí eu fui e falei, rapaz, não dá pra botar umas pedras aí. Não, ninguém não pode botar nada, ninguém pode botar nada, que é hora da BRK. Vou dizer você uma coisa, eu não tô vendo aqui nada dessa BRK. Dinheiro todo mês ela quer receber, cartão de luz todo mês, dinheiro ela quer receber. Agora o que acontece? O que acontece é isso. Porque antes de vir um cartão de água já tem outro, antes de vir já tem outro. Aí já vem data de corte. Desse jeito não dá não, rapaz. A BRK tá pior do que a Casal. Mas antes não tivesse vindo pra cá. Porque, Dona Lúcia, quando passa alguma equipe por aqui, a senhora chegar a conversar de vez em quando? Me ajuda aqui, por favor. Não, eu não peço não. Tem motorista que passa aí, com carro pequeno, aí filma, aí diz que vai levar. Então quem filmou isso aqui foi um rapaz que trabalha lá, onde vocês trabalham. Um baixinho, puxa as pernas. Foi ele mesmo que filmou. Então ele disse que ia levar. Ele disse que ia levar, porque a gente tá vendo a hora, aconteceu um desastre aqui. Uma criança não pode brincar mais na rua, então depois que essa pista foi feita, tá a pior bagunça. Uma bagunça triste. E é assim. A senhora acredita que tem quanto tempo esse vazamento? Ah, um vazamento dos dois meses, porque um vazamento emendou com outro. Emendou com outro, porque agora é em todo canto. E eu tô vendo a hora pegar o pedaço da rua todinho. E essa parte que a gente tá falando aqui, não é, Dona Ana Lúcia? Inclusive a gente quando pisa, tudo isso aqui tá na linguagem popular mesmo. Tá tudo fofo isso aqui. Pode afundar a qualquer momento. Provocar até outros transtornos para os moradores, não é? É. E a BRK, se fosse uma pessoa correta, tinha botado, era um cavalete lá e cá. E fazia uma arrumação aí, pras crianças não terem em cima, pros carros, pra livrar dos carros pisar. Porque eu tô vendo a hora, essa água que desceu. Tô vendo a hora pegar aí nesse meio fio e entrar pra dentro da minha fossa. Agora, Dona Ana, se a senhora tivesse com algum problema de pagamento, já teriam vindo, hein? Já tinha vindo cortar, já tinha vindo cortar. Porque aqui nessa rua é assim, antes de chegar, aí se a gente não falar logo, se a gente não pagar logo, eles cortam. Eles cortam. A senhora tem esperança que seja resolvido? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque a BRK não tá com nada. Ela sabe todo mês tá cobrando aí na porta, pagando. Tirando dos pobres. Porque se a gente não falar, fica por isso mesmo. Muito obrigado, viu, Dona Ana Lúcia. Com a Dona Ana Lúcia, o recado é dado rapidinho, viu? Ela tá muito indignada com essa situação. Ela mora bem aqui nessa casa, em frente ao problema. A gente tá pisando aqui, mas tá tudo oco. É vazando o tempo todo. A gente olha assim, aparentemente, pode até pensar que não tem intensidade, mas tem porque é o dia todo nessa situação. E vamos alertar a BRK pra atingir essa rota, não é? A rota que fica aqui na rua São João, no Feitosa, Douglas. Será que vai completar mais um mês e a BRK não vai vir aqui pra resolver? Eu volto com você. Eu acho que não, né? Eu acho que a essa hora da manhã tem assessoria acompanhando. Alguém da direção da companhia, algum funcionário deve estar ligado aqui no BG pra dizer, ó, tem esse problema aí, não é um problema novo. Dona Ana Lúcia deu o recado, né, assim, da indignação dela e com o direito dela de pagar sua conta em dia, de querer uma providência e a providência não chegar. Então, esperar agora da BRK uma resposta, o balanço geral vai até 8h40, né? Até lá alguém diz uma resposta, ó, vamos mandar uma equipe hoje, amanhã, segunda. E BRK, se resolver o problema, o Williams mesmo volta lá e a gente mostra o problema resolvido, não é isso, Williams? Muito obrigado aí a você. Já, já, a gente te aciona ao vivo aqui no nosso Balanço Geral Alagoas. Se liga, hein?